E aí pessoal, aqui é o Leo, e hoje vim trazer pra vocês um vídeo atualizado com os melhores programas para gravar gameplay. Você que tem um canal de games, ou você que tá querendo conversar com isso, ou você que nem tem canal de games mas quer gravar um gameplay pra postar em algum lugar, enfim, vou mostrar alguns programas bem legais, inclusive programas que já tem vídeo no canal, então pra facilitar sua vida, vou citar o programa que eu acho legal, que eu acho que vai ser útil pra você, e deixa o link do vídeo na descrição, então você já vê o vídeo, vê se realmente você gosta dele ou não, né, pelo vídeo, se você acha que é legal, você baixa o programa que vai se usar, tá? Então o primeiro é esse aqui, ZD Soft Screen Recorder, ele é um programa que é pouco usado, pouco conhecido, porém é muito bom, e você consegue aí fazer vídeos com uma qualidade ok, tá? Sem lag, sem travamentos, recomendo, vale a pena conhecer, como eu falei, apesar de ser um programa pouco conhecido. O próximo é o Shadow Play, esse aqui também não é tão conhecido, porém, ele tem uma grande vantagem, que ele funciona muito bem em placas de vídeo da NVIDIA, aliás, ele só funciona em placas de vídeo da NVIDIA, então como ele é otimizado pra essas placas, ele é um programa muito leve, e grava os seus gameplays sem lag, sem travamentos, não sobrecarrega o seu PC, porque ele foi otimizado pra placas de vídeo da NVIDIA. Normalmente programas desse tipo, né, gravações de gameplay, gravações de gameplay, eles precisam ser otimizados pra placas de vídeo da NVIDIA e pra placas de vídeo da Radeon, né, da ATI. Então isso tem um grande problema, que às vezes não é compatível com uma placa, às vezes não é compatível com outra, então sendo compatível só com placas da NVIDIA, facilita demais o trabalho, tá? Recomendo bastante se você tem uma placa de vídeo da NVIDIA, muito bom mesmo. O próximo programa, deixa eu ver aqui, é um programa pra quem utiliza Windows 10. Se você utiliza o Windows 10, recomendo que você abandone qualquer outro programa que eu vou mostrar agora e utilize esse programa. É um programa que já vem no próprio Windows 10, você não precisa apagar nada, tá? Ele já vem embutido no sistema, ele é muito eficaz, é leve, então pra você que tem Windows 10, recomendo essa função, tá? Você usa através do próprio Windows 10, nesse vídeo é tudo explicado, vale a pena conhecer, é muito bom mesmo. O próximo programa seria esse daqui, o Bandcam, ele serve pra gravar outras coisas também, como a tela do seu PC, mas ele tem a opção só pra gravar gameplay e é muito bom, porque ele é muito personalizável, tem muitas opções de personalização, tá? Se você abrir ele, você vai ver que tem lá, se eu não me engano, seis menus, tá? A cada menu você configura uma coisa diferente e deixa ele do jeito que você quer, então se você tem um PC mais ou menos, você vai configurar ele pra gravar com o seu PC, que não é muito bom. Se você tem um PC top, você vai deixar tudo no máximo pra gravar com a maior qualidade possível. Então ele é um programa pra todo tipo de PC, muito bacana, vale a pena conhecer também. Tem também o Action Release, que é considerado o melhor atualmente, ou pelo menos um dos melhores, eu recomendo, com certeza é muito bom. E esse vídeo aqui eu fiz especialmente pra quem é youtuber e não manja muito de configurar esse programa, porque ele é um pouquinho complicado, ele tem muitas opções. Então nesse vídeo é explicado passo a passo como configurar o Action Release. Esse vídeo tem quase 10 minutos, então é tudo explicado pra você não ter dúvidas na hora de utilizar o Action, tá? Vale a pena, eu vou deixar o link aí também, é claro. E por último, é um bônus na verdade, é um programa pra você gravar gameplays com o seu Android, tá? Esse programa serve também pra você capturar a tela, pra você fazer tutoriais, mas ele também tem a opção, na verdade, não, a mesma opção serve pra gravar gameplays. Então pra você que quer começar um canal de Android, ou pra você que quer gravar um gameplay pra postar em algum lugar, esse programa é muito bom. A partir do Android 5.0, ele grava-se em root, tá? É muito legal. Então é isso, os links estão na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Quer crescer no YouTube, mas não sabe como? Conheça o curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Link na descrição. E aí Então, vamos lá.